Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi numa festa à noite, não foi? Estava tarde e havia muito barulho. Antes alguém havia lhe dito, disse, Elizabeth, você tem tudo como mulher e como artista. Só lhe falta a maternidade. Você riu, pois achava ridículo, mas não conseguiu parar de pensar no que lhe haviam dito. Então você ficou preocupada e deixou que seu marido a engravidasse. Você queria ser mãe. Mas quando soube que era definitivo, ficou com medo. Com medo da responsabilidade. Com medo de se sentir presa. Com medo de deixar o teatro. Com medo da morte, com medo da dor. Com medo do seu corpo inchado. Mas representou muito bem o papel o tempo todo. Fez o papel da mãe grávida e feliz. E todos diziam, Nossa, ela nunca esteve tão bonita. Tentou se livrar do feto diversas vezes, mas não conseguiu. E então, quando percebeu que era definitivo, passou a odiar a criança e desejar que ela nascesse morta. Quando o bebê nasceu, você olhou pra ele gritando com nojo e sussurrou. Não pode morrer. Ele não pode morrer logo. Mas ele sobreviveu. O menino gritava de noite. E você o odiava cada vez mais. E sentia medo. E sentia culpa. No final, uma babá e os parentes cuidaram da criança pra você. E você finalmente pôde sair da cama e voltar pro teatro. Mas o sofrimento não havia acabado. O menino tinha um amor massivo por sua mãe. E você? Você resistia desesperadamente porque sabia que não podia retribuir. Você tentou. Tentou e tentou, mas não conseguiu. Era fria e indiferente. E ele a amava. Ele olhava pra você. E era macio. Mas você tinha vontade de bater nele porque ele não a deixava em paz. Você, eu achava repulsivo. E tinha medo. Não. Não, eu não sou igual a você. Eu não me sinto como você. Eu não sou eu, Elizabeth Gugler. Você é Elizabeth Gugler. Não eu. Eu não. Esca tem de uma caixão nutritionada sobre o nosso além. Mas e menos para você.